Música A gente para aqui e para lá no esquema A água que fizer até não é muito fria A coisa que não entra água fria aqui, então ela não entra mais A outra lá tem que choeiro, então ela tem muita água fria Você vai entrar aí dentro? Você passa até aqui? Não passa lá, né? Não, só correndo Quando é correndo a gente passa Vai pôs aí Isso aqui com certeza sai no outro rio aqui Mas já achem que der, mano Pai, olha lá Vai dar o timbre? Ah, eu vou Não me acho também, zerou então Você abaixou a água aqui? É, mas eu pôs muito pouquinha água Aí ali assim, ó Feche um pouco de feirinho Só que aí deu uma cara de alta ali E aí... Pôs bem aqui o valor aqui, tá? Mas... Ok Foi quatro metros abaixo ali Aqui você ficou, está aqui pra mim, não é nem a prova Porque ela quer chegar de baixo aqui É Era após 14 metros É, você tem aqui no final, não é? Ou o que é esse? Vai ficar Vai ficar Eu quero ver Eu quero ver Vai ficar E aí Vai pois é hein mãe Vai É que o nome? Gota É porque aqui não tem né Só que ele está meio quebrado Esse aqui vai embora ou não para no lugar? Não é para aqui no final dele Mas ele fecha Ali ele abre uma passeio Esse aí tem que voltar no mesmo lugar aqui Aqui é a nossa rotatória, nós vem aqui em vidro para trás Ainda bem que teria rotatória É Se ficou na terra aqui Aqui ficou terra? É Enquanto o neto tem Tira uma foto Esse aqui de fundo Vai O céu E agora vai passar Estou na terra Eu vou dar um pouco baixo Asa que é? Ah Estou no mais Vai passar Está indo para cá Você pode-se Estou no mais 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 Se inscreve no canal, vai dar uma postura aqui. Se inscreve no canal, vai dar uma postura aqui. Se inscreve no canal, vai dar uma postura aqui. Se inscreve no canal, vai dar uma postura aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.